Chama, 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 chama na botina que ela vai Baruas da pisadinha A vaquejada começou e os paredão tocando As lindas tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo da boca E o vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar Autor é grande, não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo, a mão, importa, adivinha quem ganhou Ô novinha, me escuta, sai logo desse empresário Monta aqui no meu cavalo e vamos lhe fazer amor Monta logo vai, monta logo vai Vai quicando e rebalando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai Vai quicando e rebolando no galope do papai